Item de número 6 são os processos 48.500.00.16.71.2017.30 e 48.500.00.54.70.2016.21. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª Revisão Tarifária Periódica do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, o DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Conforme o contrato de concessão de distribuição 085-2000, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da DEMEI, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária ocorre em 22 de julho de 2017. A Superintendência de Regulação de Distribuição, por meio da nota técnica 28 de 28 de março de 2017, propôs os limites dos indicadores de duração equivalente DECFEC para os conjuntos da unidade consumidora da DEMEI para 2018 a 2022. A SRD apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias por meio de memorando 123 de 4 de abril de 2017. A SFF, através do memorando 174, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. E a SGT consolidou, na nota técnica 80 de 5 de abril de 2017, e submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária do DEMEI. A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição energia elétrica e do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a DEMEI a ser subentido da agência pública é de 9,26%, tendo como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa. Ao montante calculado, foram adicionados os componentes financeiros correspondentes a 2,98%, o que levou um efeito médio a ser percebido pelo consumidor, da ordem de 20,48%, sendo 27,71% para os consumidores em alta tensão e 18,92% para os consumidores em baixa tensão. Esse impacto percebido pelos consumidores decorre dos valores contidos no gráfico 1, onde nós temos na composição do custo final o encargo setorial que teve uma avaliação negativa de 1,54%, o custo da transmissão uma avaliação positiva de 5,25%, custo de aquisição de energia 0,23%, distribuição 5,37%, as receitas irrecuperáveis negativas de menos 0,09%, componentes financeiros positivos 2,98% e o efeito da retirada do componente financeiro de 8,24%. Tudo isso levou ao efeito médio da ordem de 20,48%. Com relação ao posicionamento tarifário, esse envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e concessão e no reposicionamento, o equilíbrio de concessão ocorre por meio do ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita e a distribuição. Na quarta revisão tarifária do EMEI, a receita requerida é maior que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário de 9,26%. E na tabela 2, são apresentados os principais componentes da revisão tarifária. O primeiro, a parcela A, que consiste em cargos mais transmissão mais energia, tem uma variação de 5,28%. Em cargos setoriais, uma variação negativa de 10,12%. O custo da transmissão tem uma variação positiva de 78,47%, com impacto na revisão de 5,25%. Também eu destaco aqui uma variação da parcela B de 20,46%, que corresponde ao impacto no reajuste de 5,37%. Na parcela B, nós destacamos aqui a composição desse 20,40% em anuidades de 60,09%, remuneração de 130,26%, depreciação de 66,92% e outra receita negativa de 29,20%. O IRT, considerando a variação tarifária, correspondeu a 9,26%. Com relação aos componentes financeiros, o processo atual tem uma variação positiva de 2,98%, e os efeitos da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, também positiva de 8,24%. Então, só de componente financeiro aí nós temos 11%. Isso leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 20,48%. O reposicionamento econômico de 90,26% é composto pelo aumento de 3,89% da parcela A e do incremento de 5,37% da parcela B. Com relação à parcela A, sobressaiu a redução dos custos com encargos setoriais, os quais impactaram o reposicionamento tarifário em menos 1,50%. Desses encargos destaques, a cota CDE-Uso, paga por todos os agentes que atendem aos consumidores finais, cativos e livre do sistema intelegal nacional, a nova cota definida para o DMEI impactou a revisão em menos 1,54%. Com relação aos custos de transmissão, esse impactou positivamente, devido à revisão das tarifas em 5,25%. O efeito positivo do custo de transmissão é o resultado, principalmente, da incorporação do encargo da rede básica. O efeito da TUSTE, que ocorrerá em julho de 2017, decorrente do aprimoramento e regulamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionado à RAP das concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, e também decorrente da portaria do Ministério da Energia, 120, de 2016, cujo objeto foi a audiência pública 0.68. Na tabela 3, nós temos o detalhamento da compra de energia da DMEI. Nessa compra de energia, eu apenas destaco a parte final, que há uma variação de 1,5%. Quanto às receitas irrecuperáveis, houve uma redução de menos 47,6% em relação ao processo anterior. O percentual regulatório incide sobre a totalidade da receita requerida adicionada aos componentes financeiros, e a receita de bandeira é redefinida a cada processo tarifário. No regulamento anterior, uma parcela da receita referente aos encargos setoriais recebeu um tratamento diferenciado, tendo como base o desempenho real das empresas. Contudo, entendeu-se que a adequação imposta pelo novo aditivo contratual suscitou aprimoramentos metodológicos com relação a esse ponto, e foi eliminado o tratamento em separado para determinado item da receita. E no caso da DMEI, essa mudança levou à redução dos valores das receitas irrecuperáveis a serem consideradas comparativamente aos fatores hoje contidos. Com relação a perdas da distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora em área de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançado pela distribuidora, o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas, sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. E no caso da DMEI, o valor propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média histórica de 5,02%, sob o mercado de baixa tensão medido, quando ajustado para o valor faturado resulta em 4,12%. E no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se um percentual de 1,62% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, porque foi identificado um benchmark que possui perdas inferiores. E no que tange às perdas técnicas, diante da inconsistência dos dados encaminhados pela DMEI, não foi possível calcular-lhe dessa forma, considerando exposto no item 3.2 da secção 7.1 do módulo 7 do PRODIST, o índice de perdas técnicas a ser considerado para a abertura de audiência pública vai ser de 5,72%. Com relação à parcela B, no caso da DMEI, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo inferior definido pelo método da comparação entre distribuidores. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que, no final dos custos operacionais regulatórios, alcançasse o limite inferior do intervalo. Porém, uma vez, a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de menos 5,84% ao ano. Foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia realizou em uma relação de 85,34%, ou seja, inferior a 120%. Desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 130,26% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, que representou um impacto de 3,43%. A situação veio da majoração da base líquida, em 156,66%, desde o terceiro ciclo da revisão do aumento do óculos regulatório, que passou de 7,5% para 8,09%, e do início da remuneração sobre investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 66,92%, em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que impactou em 1,10%. A situação proveu de um aumento de 118,81% na base de remuneração bruta. Com relação aos componentes financeiros, houve uma variação de valor de R$ 1,697,388,68, que tinha uma participação de 2,98%. O componente, alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública, em especial de CVA, em processamento, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. O componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta, exceto calculado pela distribuidora, é o financeiro de neutralidade, que consiste em cargos setoriais, cujo efeito foi de menos 0,5%. O cálculo financeiro da neutralidade dos encargos setoriais foi estendido para toda a parcela A, conforme a regulamentação dos procedimentos de salivagem a ser adotado para a distribuidora de energia elétrica, que tiveram contratos de concessão prorrogados conforme o Decreto 8.461. Dessa forma, a neutralidade da parcela A passou a ser calculada pela avaliação do mercado no período de referência, consideradas as diferenças mensais entre os valores faturados de cada índice da parcela A e os respectivos valores contemplados no processo tarifário anterior. Com relação ao fator X e o componente Q, a ser fixado reajuste subsequente, esse índice, ao mesmo incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E, na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. E, para esse processo, a componente Q considerada foi de menos 0,93%. E, com relação ao componente T, que tem o objetivo de estabelecer uma trajetória de custo operacional regulatório e, quando há análise dos custos operacionais eficientes, indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Dessa forma, o componente T a ser considerado no reajuste da DMEI é de 3,49%. Desse modo, o fator X do DMEI até a próxima revisão tarifária será de 3,49%. Por fim, nós estamos apresentando aqui os gráficos da compulsão dos custos da tarifa, considerando, desculpe, o custo da receita, considerando com esses tributos. Com tributos, nós temos uma variação da custo da distribuição de 20,3%, custo de 33,5% do custo de energia, custo de 37,6%, receitas irrecuperáveis 0,1%, encargos setoriais 8,5%, e na hora que eu tenho ICMS de 29%, e quando eu somo com PIS com FINS em 1%, e essa conta dá 30% de tributo, portanto, o diretor-geral está atendido aí a métrica que foi estabelecida. Por fim, o gráfico 4, ilustra a evolução da tarifa B1. Quando nós fazemos a trajetória de 10 anos, em junho de 2008, no novo caso aqui, 9 anos, em junho de 2008 a junho de 2017, percebemos que a variação da tarifa B1 se mantém sempre abaixo da variação, quando comparado com a variação do GPM e a variação do IPCA, e o valor absoluto corresponde a R$ 500,17 por megote hora. Com relação aos indicadores de DEC e FEC, valores que foram apresentados na nota técnica da SRD, nós temos propostas de DEC e de FEC em relação aos limites globais para o período de 2018 e 2002, a redução média anual é de 2,22% no DEC e 4,44% no FEC. Portanto, é uma situação desafiadora, até porque a concessionária, nos anos de 2011, 2012, 2013, ultrapassou os limites regulatórios do DEC, muito embora em 2013 tenha atendido do FEC. A partir de 2014, há uma melhora em relação ao DEC, mas se mantém o FEC. E em 2016, teve uma recuperação considerável. Os valores regulatórios estabelecem 10 para o DEC e FEC e ela alcançou 6,28% e 7,52%. Isso tem uma correlação com os investimentos que foram feitos, portanto, aquele acréscimo da base regulatória dá, de certa forma, uma correlação com a melhoria do atendimento ao consumidor. E a trajetória definida é uma trajetória que continua sendo desafiadora, porque tem uma saída de 9 do DEC para 8, em 2022, e 9 do FEC para 7, em 2022. Você percebe que tem uma saturação na proposta de melhoria. Para avaliar a consistência dos investimentos globais da DMEI, apresento o gráfico 6 e 7, uma comparação com os limites da atendidora. Então, no gráfico 6 e 7, apresentamos, tradicionalmente, uma proposta de limites para a DECFEC, para a concessionária, e também uma comparação com as concessionárias que têm características semelhantes do ponto de vista de quantidade de consumidores e também da região atendida. Na tabela 5, nós apresentamos as compensações efetuadas pela DMEI. Percebam que, em 2016, nós tivemos uma redução substancial quando comparamos com 2012, e, ainda assim, quando comparamos com 2015, quase menos de 50% do valor de compensações, o que mostra uma melhoria substancial, destacando o ano de 2015. Tento exposto que consta o processo 48.500, 0,5470, barra 2016, dígito 21, e o 1671, barra 2017, dígito 30, volta pela instauração de audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Ijuí, Rio Grande do Sul, em 4 de maio de 2017, visando a obter suicídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da DMEI, e definição do DMEI-TEC-FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da atribuidora de 2018 a 2022, é o voto. Em discussão, vem aqui, só para não passar em branco a provocação do Dr. Reive, não passou na métrica, não, viu, Dr. Reive? Porque o ICMS está na Hidropan e na Eletrocar em torno de 26%, aqui dá 29%. No global está mais ou menos dentro, mas o PIS-Cofins aqui está 1%. Imagino que seja, porque é um departamento municipal, deve ter uma outra forma de incidência do PIS-Cofins. Mas, como é no mesmo estado, eu não sei como é que eles calculam isso, porque deveria dar o valor muito próximo do outro. Mas, aqui também eu entendi, então, no comentário que já tinha sido antecipado quando deliberamos a outra, a Eletrocar, é que o DMEI, na última revisão, nós tivemos que arbitrar a base de remuneração. E, possivelmente, foi um valor menor do que seria se tivesse o laudo, porque ele cresceu aqui mais de 100% também no período. proporcionalmente é muito grande. Certo, certo. E só uma confirmação. Nesse caso, que não foi base provisória, foi arbitrada, não é isso? Então, ela não recupera essa diferença, não. Você só muda a base a partir de agora. Então, aquele período que foi uma base arbitrada, possivelmente menor do que seria se fosse o laudo, ela perde. Porque essa é a punição por ter que arbitrar a base. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Ijuí, Rio Grande do Sul, em 4 de maio de 2017, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária do EMEI e definição dos limites DEC-FEC, dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora, para o período de 2018 a 2022. Próximo item. Obrigado.